Agora a gente vai fazer a nossa meditação analítica que a gente fala que é a gente transformar, a gente fazer a nossa mente o nosso pensar, o nosso falar o nosso agir de acordo com alguns conceitos que a gente gostaria de estar, ter desenvolvido gostaria de estar espontaneamente na gente ou até mesmo nesse caso que a gente vai fazer, entender um pouquinho essa emoção ou essa atitude de apego e desapego vamos tentar entender, apesar da gente só, em alguns momentos a gente falar assim, ah, eu sou muito apegada disso, eu gosto disso difícil de viver sem isso então a gente agora vai tentar perceber como esse processo funciona vai ver aqui todos os passos sozinhos e isso nos leva então vamos lá para uma posição que o corpo possa ajudar a gente fazer essa observação esse caminhar aí de tudo que cada evento que acontece a gente tem um objeto uma pessoa uma situação que a gente parece que vai não vai conseguir viver sem esse objeto sem essa pessoa ou até mesmo sem esses prazeres então ajusta o corpo e aí então pensa em em alguma coisa que você realmente tem um apego muito forte mas não precisa ser muito forte mas passo a passo devagarinho veja algo que você tem apego e quando a gente fala apego aqui na nossa tradição a gente quer exemplifica com duas qualidades uma é que a gente exagera as qualidades desse objeto dessa pessoa e a outra é que se a gente tem medo de perder então a gente tem essa aflição que é o apego é diferente de de amar do amor e é diferente do do usufruir do estar feliz de estar contente não é pra gente perder deixar de ter mas é pra gente poder ser contente feliz naquele momento que a gente tem e se não tiver também esteja bem depois a gente em outro momento a gente não é pra ser indiferente mas é pra não ter esse essa emoção essa atitude de de medo de perder ou de exagero então veja alguma coisa que a qual você identifica você não pode estar inseparável seja uma pessoa seja uma comida seja uma experiência seja uma atividade então traga faça ser o mais experiente possível que seja uma E agora deixa, tenta manter a sua mente nesse foco que você escolheu, nessa situação, nesse objeto, nessa pessoa. Vai deixando surgir na mente tudo o que vem em relação a esse objeto que você escolheu. Mantenha a sua frente e vai ouvindo a mente o que a mente fala sobre esse objeto. Mantenha a sua frente e vai ouvindo o que você escolheu. Mantenha a sua frente e vai ouvindo o que você escolheu. Mantenha a sua frente e vai ouvindo o que você escolheu. Agora tenta observar, analisar se essa sua escolha realmente tem todas essas qualidades que a mente te conduz. Tenta ver de vários ângulos, tenta ouvir e perceber se realmente todas essas qualidades fazem parte da realidade deste objeto. Obrigado. 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 O que é esse objeto, o que é essa relação, o que é essa experiência? Por quanto tempo ela dura? E por quanto tempo você deseja a sua duração? Qual é a sua expectativa de tempo? Do seu contato com esse seu objeto, com essa sua escolha? Obrigado. 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 Agora imagina qual a diferença quando a gente fala que isso é meu, que isso é minha. Imagina esse objeto, pertencendo a você, ou mesmo a experiência, e esse mesmo objeto, essa mesma situação, não pertencendo a você. Pode até simular, nesse momento, de que pertence a Nanda. Veja como é a diferença quando a gente fala meu ou minha, e se você falar que isso é da Nanda, nesse momento. Tenta ter essa experiência direta, logo depois que você falar meu ou minha, ou se você falar é da Nanda. E agora,ないGI T contemente é o assunto. Não, não. Não, não, não. Sim, eu também. Porque não, não. Se você falar do nosso vídeo, mas nas就radas, não tá novas, enfim. Eu penso na Ε写 집에 na jornada. Obrigado. 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 Se distrair, retorno ao objeto. Lembra de toda a importância que essa mente dá. veja se as qualidades que você deposita realmente essa sua escolha tem todas essas qualidades por quanto tempo a gente pode ter essa escolha por quanto tempo a gente cria expectativa por quanto tempo a gente gostaria que e qual é a diferença se não for meu ou se não for minha a gente pode ter que até a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se você tiver clareza, entendimento de algum desses pontos Tenta permanecer a sua mente da mesma forma que a gente faz com a respiração Permanecer a sua mente dessa clareza Obrigada por assistir! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora tenta, já não dissolveu, mas tenta dissolver todos esses equívocos que a gente vê desse objeto, dessa experiência. Tenta imaginar livre de todos. Viver as qualidades. Viver a impermanência da qualidade. Viver a impermanência da qualidade. E de que não precisa ser meu ou minho. Tenta imaginar a mente livre. Principalmente desse medo de perder. E a gente finaliza dedicando. Para que a gente, para que todos, sem exceção, possam... Conseguir ter essa mente. É o que traz tranquilidade, serenidade, alegria, contentamento. De tudo que a gente tem e que o outro tem. A gente dedica também para... A gente ouve o nome das pessoas, da lista. Que muitos e todos esses sofrimentos se originam desse apego. Seja o medo por alguma coisa ou até mesmo pelo próprio corpo. É um dos mais difíceis de a gente se desapegar. A gente se identifica muito com esse corpo nosso.